Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite Gente, muito boa noite para todos vocês Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna Luz e paz, dê o seu coração, a sua vida Você sabe, para participar do nosso bate-bola do bem Entra lá no site institutonamastê.com.br E manda sua pergunta aqui para mim, para a gente poder responder, tá bom? Lembrando, daqui a pouco, a aula é imperdível, gente Número 3, a aula mais importante de todas do nosso curso de planejamento para 2022 É sua última chance aí, se você não acompanhou as outras aulas Venha para você participar, para não perder nada Estou te aguardando, hein? Estou te aguardando Vamos lá Gente, tem uma pergunta muito interessante, feita aqui pelo nosso ouvinte Referente ao Evangelho no Lar Perguntando-se se durante o Evangelho no Lar, assim a prática do Evangelho no Lar Só aparecem espíritos bons, não é? Por exemplo, é possível que tenha espíritos necessitados no Evangelho no Lar? Gente, exatamente essa proposta do Evangelho no Lar Possível ou não? É claro que tenha Começar pelo seu Começar pelo da sua família Pelo meu, da minha família Aí você fala, Ricardo, eu não estou perguntando isso Eu sei que não está, mas a gente tem que começar por aí Nós somos inicialmente os maiores espíritos necessitados do Evangelho E, obviamente, se nós estamos necessitados de esclarecimento de luz É muito provável que nós, o quê? Na atual vibração Estejamos afinizados com outros espíritos como nós Também no mundo espiritual Que necessitem de luz e esclarecimento Que estejam vinculados a gente A gente nem se dá conta Então, com absoluta certeza Toda luz que você traz O esclarecimento do Evangelho para a sua casa A leitura dos textos A oração Sabe? Aquela harmonia que o Evangelho no Lar traz Isso, gente, beneficia a todos Na pergunta do nosso ouvinte Ele ainda menciona que os animaizinhos participam São a benção Porque seus animais recebem passe do mundo espiritual A água que você pode compartilhar no Evangelho no Lar Com a sua família Você pode colocar para os animais Eu já disse aqui em casa Todos os nossos animais bebem da água do Evangelho Eu coloco uma jarrinha No final do Evangelho Minha família bebe E aí eu vou distribuir entre os animais E para a natureza Ainda joga um pouco para a natureza É um ato importante Simbólico De respeito e de fé Também, né De ter a certeza De que tem energias nobres Que os espíritos estão colocando na água Fluidificando em nome de Deus E que isso é compartilhado Com quem a gente ama No meio que a gente vive Sabe, meus amigos Não existem caminhos rápidos Ou atalhos Para o despertar espiritual O despertar espiritual É um processo Que demora Que leva tempo Mas se a gente caminha Na trilha segura O retorno é certo Entende? Não tem como você chegar no lugar errado Andando no caminho certo Se você está no caminho errado O resultado é errado Desculpa Porque o caminho não é o mais adequado Se você faz o que tem que ser feito Que é o trabalho interno De fazer sua reforma íntima Procurar compreender as pessoas Ao seu lado Na medida do possível Fortalecer sua conduta Se posicionar com sabedoria Perante as questões Que a vida te convida a agir Buscar sempre O apoio de Deus Combater o bom combate Que é combater As nossas más tendências Procurar ser uma pessoa amorosa Generosa Respeitar todas as formas de vida Pessoas, animais A natureza Meus amigos É claro que a gente vai Atrair energias boas E por mais que a gente tenha Os dias escuros da vida E eles terão Não tem como É mundo de provas e expiações O evangelho vai ser a nossa sustentação Vai ser a certeza viva Da presença de Deus em nós Através da prática da nossa fé E eventualmente Sempre que estivermos ligados A outros espíritos Que estiverem necessidade O recurso que a gente está recebendo Ali Por eles estarem ligados a nós Eles recebem também Até há muitos casos De pessoas Que estavam sofrendo Obsessões profundas E se libertaram Por causa do evangelho no lar E eu digo para todo mundo Uma vez por semana É pouco demais Quando se diz Que o evangelho Era para ser feito Uma vez por semana No mínimo Porque o povo é tão preguiçoso Bora falar a realidade Porque se você falar Que o evangelho É para ser feito todo dia A pessoa foge E nunca faz Então fala-se Uma vez por semana Para ver se a pessoa Faz aí Às vezes a cada 15 dias Mas o evangelho Eu faço é todo dia Eu faço todo dia Ao vivo com vocês E mesmo antes Sempre fazendo a leitura Nem que seja durante 10 minutos Não seja com a família toda Que às vezes não é possível Você pode fazer sozinho No seu quarto Pelo menos uma vez na semana Com a família toda Por causa de horários Mas todos os dias Você faz com você Afinal É o cuidado com a sua alma Isso é fundamental Tá bom? Beijo enorme para vocês Lembre-se Estou te aguardando Para essa aula Importantíssima de hoje Sobre planejamento Nós vamos falar Da sua mentalidade Vamos falar de você Vou falar da questão espiritual Ligada ao planejamento Como que a parte espiritual Interfere na questão Do planejamento Tudo isso Nós vamos falar hoje Para o ano seguinte Lembre-se O mundo espiritual Planeja a sua vida Com você Só que muita gente Não acordou para isso ainda Nós estamos desenhando juntos Para a gente aprender juntos Então daqui a pouquinho 19h57 em ponto Chega mais cedo Chama seus amigos Para você não perder nada Beijo grande É o nosso presente de Natal Para você Te preparar para 2022 Até breve E obrigado por compartilhar As pílulas Até muito, muito breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho